Olá, Mel. Bom dia. Tu és Melacrini. 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 Não, Melacrini é uma palavra grega que quer dizer rumena, morena. Rumena é a minha segunda nacionalidade. Ai, morena. Tu és a morena de cá, da celda? Parece que sim. Parabéns. Melacrini quer dizer morena e olha, foi o meu pai que me deu, só que resolveu escolher uma palavra grega para fazê-lo. E complica a vida. Por isso é que quando entrei para a comunicação social virei Mel. Mel. Melacrini. Será que tens mesmo mel do C4 Pedro? Não, não, não é esse mel. A minha produtora diz que é mais fel. Mas pronto, é só pela rima. Não. É brincadeira. Puxa, ela aí começou quente, hein? Não é mel, é fel. Vamos saber e confirmar com ela se é um fel mel ou se é um mel fel. Ela é a nossa convidada do nosso café. Você está convidada a sentar-se connosco à mesa. Vamos saber qual é o fel da Mel Gamboa. Mel. Mel fel. Como é que tu queres? É como a rima. É como a rima. Mas prefiro o mel, né? Assim como eu sou conhecida. O fel de mel sempre daqui, minha querida. Obrigada. Bem-vinda ao Sexto Sentido. Como é que tu estás? Eu estou bem obrigada. Fiquei agora sem o microfone. Então. Vamos pôr. Não te preocupes. Opa. Vais fazer assim uma ligação direta? Já estou. Não, não, não. Põe bonito, filha. Tens tempo. Não te preocupes. Tem um programa de mulheres e elas têm... Já está. Agora sim. Técnica apurada. Ai, do ti também se não tivesse essa técnica, não é? Mel Gamboa, nossa convidada do Doce Café. Mais uma vez. Mais uma vez. Acho que essa é a terceira vez. Já estive no programa 4, mas esse é o terceiro Doce Café. Que tu vens. Aham. Mas o último... Em que ano é que foi? Quando é que foi? Foi no ano passado, quando comecei... Abri o estúdio de atores e estava a preparar o meu espetáculo de teatro. Querida, do ano passado para este ano, já muita coisa mudou na tua vida. É. Algumas coisas. Então, pois é isso que nós precisamos. Porque nós podemos ir ao programa, mas há sempre coisas novas a... Ah, sim senhora. A partilhar com os nossos telespectadores. Então, e mesmo assim, porque há muita gente que não te conhece. Há muita gente que não me conhece, é verdade. Exatamente. E quem foi que te disse a ti que quem está daquele lado das nossas câmaras são sempre as minhas pessoas? Não são. Então... Por experiência, sei que quem está do outro lado das câmaras nem sempre é o mesmo. Então, estás a ver mais uma razão para tu te dares a conhecer os nossos telespectadores. É verdade, Dina. Mel gamboa. Não. Fel gamboa. Hã? Como é que é? Não, fica mel mesmo. Mel. Pronto, ok. O fel é só para pôr uma rima, estás a ver? Mas uma rima... Se eu fosse rapper, põe ali umas rimas no freestyle. Se fosse rapper, de mel para fel, era uma rima lixada. Não é? Não é? Completamente marada. Marada altamente. Até rima. Oi, oi, oi. Minha querida Mel, novos projetos do ano passado a este ano, muita coisa mudou. Sim. E muita coisa vai mudar. Vai com certeza, porque o ano passado foi uma consequência do ano antepassado. Eu saí da televisão em 2010, em setembro de 2010. Depois fui para a África do Sul, porque queria começar a entrar um bocado mais no mercado de interpretação anglo-saxónico. Tinha que melhorar o inglês, fui para a escola de atores. E quando voltei... O que agora? O seu inglês está ok? Está tudo bem. Eu acho que está tudo bem. Eu posso memorizar alguns escritos grandes, então... É tudo bem. Maravilha. Sempre a subir. Sempre a subir, temos sempre que subir. As oportunidades estão aí. Há muitas pessoas, produções internacionais, que têm interesse em trabalhar no nosso país e com atores angolanos. Obviamente, os atores têm que se preparar o máximo possível. Então, depois da Escola de Atores, havia um espetáculo escrito por José Menabrantes, que eu adorava fazer. Também queria trabalhar muito com o Flávio Ferrão do Henrique Artes. Então, o ano passado foi colocar em palco a Orfã do Rei. Comecei a fazer rádio, a convite da Rádio Despertar, na 91.0. E o meu ano passado foi assim. Foi desenvolver o estúdio de atores, o espetáculo e a rádio. Este ano é continuar a fazer tudo o que estava fazendo no ano passado. Mais Projeto TV Zimbo. Mais Projeto TV Zimbo. Pois é. Parece que brevemente vais estrear aqui num programa nosso, não é assim? Exatamente. E então, como é que estão os ânimos? Olha, já estou aqui na casa duas semanas e meia, duas semanas e meia aqui na casa, a adaptar-me, a fazer o trabalho de bastidoras, a conhecer o programa, a saber como é que funciona. Já dei com a língua nos dentes no programa show de domingo com Jorge Antunes. O Afonso, a.k.a. Amanquá, queria matar-me, entre aspas. Estrada, é que está surpresa e tal. Não se faz, exato. E agora continua-se a dar-nos de canunga nos dentes. Não, não. Eu não disse. Eu não sei o programa é. Eu disse o programa, ainda não disse. Eu disse que era capaz de ser tua parceira aqui no Sexto Sentido. Não é? É. Agora já pus a nossa foto no Instagram e no Facebook. Já partilhei. Já algumas pessoas fizeram like. Ainda não recebi um comentário dos 5 minutos até vir para aqui. Ainda não vi nenhum comentário, só likes. Vamos ver se as pessoas acertam. Apesar de que já há alguns sites que já declararam, já fizeram vídeos e tudo para comprobar. Esse pessoal gosta muito de fofoca, né? É, é. São os madoístas. Nós conseguimos. Minha querida, a conversa está a começar mesmo a aquecer. Temos o chá, não é? Exatamente. Vamos então dar-lhe um pouco mais de gás, não é? Exato. Mais um pouco de like. Desculpe o que é. Prova. Prova, diz-nos. É de tutti-frutti. Tutti-frutti? Tutti-frutti. Hum, tens os sabores apurados, hein? Não, eu gosto desse sumo. Só não posso dizer. O teu Sexto Sentido também está assim tão apurado. O Sexto Sentido está. Eu cheguei a uma altura que deixei de duvidar do meu Sexto Sentido. Estás a ver quando nós temos aquelas situações em que algo que nos diz que devemos ir adiante ou não devemos avançar? Uhum. E muitas vezes nós dizemos, não, faz sentido, é consistente e tal. E duvidamos nós próprios. Hum. E acontece tudo errado. Então, eu agora ouço o meu Sexto Sentido. A tua voz interior. A minha voz interior, com certeza. E ela diz que é para avançar. Sim, quando é para avançar é para avançar. Quando é para recuar, recua. Quando é para parar um bocadinho e esperar também. Olha, estes são os três projetos, mas a Mel Mulher. A Mel Mulher é uma mulher completamente viciada em trabalho. Praticamente trabalho de segunda a sábado. Mas se tiver que ter alguma reunião, alguma avaliação de projetos ao domingo, também sacrifico o meu domingo. Mas diz que quem corre por gosto não se canta. Não cansa, não é? E quem trabalha no que gosta não trabalha. Diverte-se. É um bocado cansativo hoje sair a arrastar, mudar a cama, passar aqui e senta. Mas por quê, Mel? Porque eu não acordo às seis. Acordo sempre um pouco mais tarde. Opa, já tiraram a imagem? Já tiraram a imagem. Estavas aí agarrada a um bonzão. Quem é aquele gostoso? Não, é mentira. Ai meu Deus. Posso ir lá? Faça a mão do recuar ainda naquela fotografia. Nós queremos ver bem. Quem é aquele bonzão? Não vi bem. Só vi assim um gostoso. Foi quando o Luís Figo teve cá. Nossa, tu também sabes agarrar a coisa boa, filha. Bom, ele é um excelente profissional. Eu gosto muito dos projetos dele. Imagina, é uma pessoa que foca as coisas. Ele usou o protagonismo que ele tem. Exatamente. Ou a excelência que ele tem no desporto para criar uma escola de futebol e para obviamente dar oportunidades aos mais visitados. Então são projetos integrados. É uma pessoa extremamente respeitável. Gostei muito de o conhecer. Gostaste, né? E obviamente quando a Cara decidiu fazer isso portada da revista foi excelente, não é? Exatamente. Mais uma imagem do portfólio. Mais uma imagem do portfólio. Olha, e a tua outra parte. Portanto, estamos aqui a continuar a falar da parte profissional. Mas a Mel. Esta Mel. Esta Mel que tem aqui no coração. Olha a Dina. Mulher, vai lá. Vamos ver aquilo que interessa. Falta a Dina. Também não me pergunta mais as coisas. As coisas a gente já lê na revista. Ele agora que está aí. Suga-lhe. Tira-lhe de mimão. Dina, eu desde que comecei a minha carreira. Desde que comecei a investir a nível mais profissional do teatro. E quando surgiu a oportunidade de entrar na mídia e entrar a sério. Eu decidi que a minha vida privada era tão privada e gostaria que continuasse assim. Porque as vezes tu dizes uma coisa e as pessoas na rua acham que têm o direito de meter-se. O que é privado é privado. É privado. É privado. É para preservar. Porque muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso lado, desde amigos e família, às vezes não gostam dessa exposição que nós já temos. E eu tenho muitas dessas situações. Por exemplo, o caso mais grave foi quando inventaram uma mentira cabeluda ao meu respeito. Quem sofreu mais e eu só passei a dar mais atenção ao caso, foram os meus amigos e família. Eles ficaram mais ofendidos do que eu. Porque eu disse, bom, a nível da fama, isso é um jogo. Uns aproveitam-se da imagem dos outros, usam as cavalitas e tal, querem puxar a fama através dos outros. Em tempos vi um cantor que precisava de aparecer um bocado e queria dizer que era namorado de alguém que é homossexual. E a pessoa perguntou, mas achas que faz sentido? Pela fama há pessoas que fazem tudo, mas muitas das vezes outras é que são prejudicadas. Exatamente. E quando se expõe à vida privada e no caso de ser verdade, é pior ainda porque não só sou eu, são as pessoas que estão à minha volta que não querem ter nada a ver com isso. Não é? É. E ali está-te agarrada ao outro homem. Ao meu grande colega e amigo, Pedro Nzadi. Ah, se você tacar os homens para agarrar-te lá a mim um bocadinho mesmo. Poxa, caneco. Então não temos uma foto agarrada. Já foi para o Insta, já foi para o Insta. É o Pedro, sempre eu e os meus colegas. Nós tínhamos horários muito próximos. Sempre que eu estivesse a sair do Tilar, o Pedro estava a entrar, estava a preparar-se a maquiar. Então era uma balbúrdia naqueles bastidores. Eu sei que está... Desapareceu um pouco dos ecrãs, não é? Não, eu nunca mais falei com ele. Por acaso nunca mais falamos. Falo mais com o Jeff. Mas obviamente quando ele não está nos ecrãs, está de férias ou está a investir em outros projetos. Acabam todos por ser um bocado empresários. Com certeza. Com certeza. Com certeza.